Fala Fredão, fala Jéssica, beleza meu povo? Mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver essa biologia ao máximo e eu tenho certeza que você está crescendo bastante aí. Hoje a gente começa a falar sobre zoologia e em zoologia a gente vai dividir os 9 filos, beleza? Uma aula por filo aí para que a gente desenvolva essa biologia ao máximo. Estamos juntos, vamos trabalhar aqui firme para desenvolver essa biologia. Hoje começando pelos poríferos e eu tenho certeza que vai acrescentar bastante. Quer o material? Está na descrição do vídeo e está lá de graça para você, materialzinho com o gabarito comentado. A gente vai comentar algumas questões aqui, mas está tudo comentado lá para você, beleza? Vamos embora sem mais delongas, roda essa vinheta que a gente está chique demais! É papai, é isso aí, vamos embora, começar aqui. Meu povo, falar um pouquinho, só ajeitar essa luz aqui para ficar melhor, ver se ficou melhor. A luz está me favorecendo? Foi, olha aqui. Meu povo, a gente vai brincar um pouquinho agora de zoologia, começando com os poríferos e essa primeira questão já fala assim para a gente, ó. Sobre os poríferos, qual a diferença, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Vamos embora? Letra A diz assim, são organismos invertebrados, já vamos marcar logo, porque a gente aqui não só responde, né? A gente aqui vai marcando e comentando tudo. É o bicho aqui, é o papouco dos trupiços. Olha lá. Então são organismos invertebrados, sim, beleza, que possuem corpo com simetria bilateral e superfície porosa. Superfície porosa, beleza, que é o que caracteriza ele, né? Poros na superfície corporal, os poríferos, beleza? Agora bilateral, bilateral não. Por quê? O que é que é ser bilateralizado? É quando a gente pega, imagina, pronto, a gente, imagina a gente aqui. Se a gente cortar no meio aqui, ó, rau, entende que as duas metades vão ficar iguais externamente, né? As duas metades vão ser espelhadas, então a gente diz que é bilateral quando isso acontece. A esponja, a gente vai ver numa próxima imagem aqui, qualquer corte que eu fizer nela, ela vai manter o mesmo padrão corporal, beleza? Ela vai ser sempre igual. Então a gente chama isso aí de radial, beleza? Simetria radial ou radiata, então não é bilateral. Na letra B diz assim, são organismos invertebrados, beleza? Com corpo sustentado somente por fibra de espongina, somente não. O que é que acontece? Quando a gente vê lá nas células dos poríferos, que a gente vai comentar em algumas questões aqui, existe uma célula chamada de espícula. É a principal célula responsável pela sustentação desse animal, beleza? Então a espícula, tranquilo, que é uma célula rica em calcário e tal. Possuem o coanócito como tipo celular característico. Vamos lá. Característico... Eu dou uma puxadinha aqui, dou uma segurada. Por quê? Existe a célula chamada de porócito. É essa célula que caracteriza esse animal, né? Por isso que ele é chamado de porífero, que tem poros na superfície corporal. Só que o coanócito é extremamente importante. É a célula talvez a mais importante dele aí, que vai gerar o fluxo de água. A gente vai falar sobre isso. Mas característico... Dá uma segurada nisso aí pra mim. Vivem principalmente em ambiente marinho. Tá, pode ser. Marinho, tá, show de bola. Mas essa questão já estaria errada pela espongina ali, né? Somente pela espongina. Mas segura esse coanócito aqui, porque o característico tá me pegando. Letra C. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, certo? Que possuem vida aquática, certo? Principalmente no mar, certo? E se reproduzem exclusivamente sexuadas. Não, de forma sexuada não. Quer dizer, ele reproduz de forma sexuada, tudo bem. Mas não é somente, não é exclusivo, né? Ele tem a reprodução assexuada também, conhecida como brotamento. Brotamento, imagina aqui o porífero. Sai outro daqui, ó. Eita, o fundo aparecendo ali. Eita. Foi? Então, o brotamento surge um novo organismo a partir do corpo de um já existente. Beleza? É uma reprodução assexuada. Beleza? Olha o microfone caindo aí. Segura esse negócio aí, meu, meu. Foi? Deixa eu até virar ele um pouquinho mais pra cá. O microfone tá agora. Acho que agora ele não cai mais, não. Foi? Vamos embora. D. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, certo? Que possuem vida aquática, certo? Principalmente na água... Não, água doce não. Principalmente água doce não. Principalmente água salgada. E vivem fixos no substrato. Perfeito, tudo certinho aí. Letra E. São organismos invertebrados, sim. Com corpo sustentado pela espícula. Olha aí. Beleza? Ou fibras que possuem o coanócio como célula característica. Pode ser. Lembra aquela discussão que a gente falou? É uma célula extremamente importante. É característico dele. Só tem nele, né? Quando eu falo característica, é que só tem nele. Beleza? E vivem principalmente em ambiente marinho. Show. Beleza. Então tudo certinho aí. Perfeito. Resposta letra E. Beleza, meu povo? Show. Ele não falou de algumas outras células que a gente vai falar em outras questões. Mas a questão é muito boazinha. Deu para dar uma revisadazinha aqui. Legal. Então resposta letra E. Próxima question. Question 3. Ela diz assim, ó. Assinale as alternativas que apresentam a função dos tipos celulares de porífero. Só lembrando, eu acho que essa questão não tem no material. Verifica aí. Verifica aí. Eu botei aqui, se eu não me engano, para ilustrar as células. Porque a questão só vem falando das células. Beleza? Não tem a imagem. Eu botei essa imagem justamente para a gente enxergar como é que isso ocorre. Beleza, meu povo? Tudo bem? Lembrando que o material está disponível para você aí. Se você caiu aqui de paraquedas, se você veio não sei de onde. Fala aí de onde você está vindo. De onde você assiste essa aula. Beleza? Eu gosto de ler os comentários. Ver que a galera está participando. Isso é legal. Beleza? Vê se está te ajudando também. Comenta aí. Deixa a tua dúvida. E não esquece do like, né? Não esquece do like. Pelo amor do guarda de Nael. Como é que tu está comigo aqui até agora? E ainda não deu esse like? Fala aí. Vai, vai. Dá esse like aí. Beleza? Letra A. Diz assim, ó. A digestão do alimento é realizada pelo coanócito. E os nutrientes são distribuídos pelos pinacócitos. Ó. Coanócito. A digestão. Ele que cria o fluxo aqui, ó. O coanócito está aqui, ó. Opa, cadê? Coanócito. Está aqui. Deixa eu botar de vermelho. Fica mais fácil de ver. Ó. Coanócito está aqui. E esse cara é uma célula flagelada. Ele tem um flagelozinho aqui, ó. O movimento do flagelo vai criar um fluxo da água pra cima aqui, ó. Do átrio. Que é essa cavidade todinha aqui, ó. Tudo isso aqui é chamado de átrio. Beleza? E isso traz essa água de fora pra dentro. Beleza? Quando ele sai pelo ósculo, que é essa abertura aqui em cima, ó. Beleza? Quando sai por aqui, cria um fluxo de água de fora pra dentro. E aí no que cria esse fluxo de água, ele vai obter oxigênio e nutrientes da água que está chegando. Beleza? E o coanócito que faz isso. Essa obtenção. Mas os nutrientes são distribuídos pelo pinacócito. A pinacoderma está aqui, ó. Essa distribuição ocorre por difusão célula a célula, tá? Deixa sem forma. Vamos ver outra opção aqui. Letra B. Eu acho que está errado. Acho que está errado isso aí. Porque assim, pinacócito é mais proteção, é superficial. Embora por ser por difusão, ocorre uma distribuição por ele. Mas eu acho que não seria essa resposta, não. Letra B. Vamos ver se a gente achou uma melhor. Os coanócitos são responsáveis pela fagocitose das partículas alimentares. Sim, os coanócitos criam o movimento, né? O flagelo cria esse fluxo de água. E é ele também que vai promover a absorção dos nutrientes aí, desses recursos. Beleza? Então vai promover essa fagocitose aí. Beleza. Letra C. Vamos ver se tem outras aí. Mas essa aqui pra mim até agora é a certa. Óbvio que a gente só viu duas, hein? Letra C. Os amebócitos são responsáveis somente pela produção de espícula. Não. A amebócitos é como se fosse uma célula-tronco dele. Ela pode se diferenciar em vários tipos celulares. Beleza? Letra D. Os poróxitos são células que circundam a abertura do ósculo. Não. O poróxito, ele vai estar aqui do lado. Cadê? Olha aqui, ó. Ele vai estar do lado. O ósculo não tem poróxito. Ele já é abertura. Beleza, meu povo? Que por onde entra água. Não, não entra água pelo poróxito. Sai água por ele. Beleza? Não ocorre entrada aqui, não. É saída. Para a esponja ocele. Não, porque essa cavidade aqui é o átrio. Beleza? Letra E. Os espinacócitos formam o tecido presente entre a parede. Não, não. Não forma tecido. Ele não tem tecido verdadeiro. Lembra? Não tem tecido verdadeiro. Porífero. É o primeiro grupo de organização animal. E a origem dos poríferos, você deve lembrar, que ela vem dos protozoários. Lembra disso? Dos protozoários. Que é do reino porífero. Reino porífero. Do reino protista. Assim como as algas para os vegetais. Só que lá foram as algas. Aqui a gente vai ter os protozoários. Beleza? E o protozoário, uma característica dele é que ele é unicelular. Não é pluricelular. Beleza? A pluricelularidade garantiu o desenvolvimento dos animais. E aí eu tenho células diferenciadas. Funções diferentes. O que mais? Não forma tecido verdadeiro. Não tem órgão. Não tem sistema nenhum. Então fica ligado nisso aí. Beleza? Show? Então resposta para a gente aqui, letra B mesmo. Tá, gente? Então, resposta letra B. Vamos ver a próxima? A próxima questão é a 4 da sua lista. Se você não pegou, está marcando bobeira, pega aí uma lista completinha. Outras questões. Eu sempre seleciono aqui 4 questões para a gente responder. Tá bom? Para não ficar também um vídeo muito longo, né? Que eu sei que você fica, meu Deus, é muita coisa. E nessas 4 eu vou comentar o máximo possível de conteúdo. Que vai também te ajudar a responder as outras questões. Beleza? Vamos lá. Quanto às características anatômicas da esponja, é correto afirmar que... Aqui ele diz assim, letra A. As esponjas de estrutura ascoide. Lembre que existem 3 grupos de organização de esponja. É a ascom, sincom e leucon. Ascom, sincom e leucon. Ascom é essa aqui, beleza? Com um átrio grandão e poucas dobras. Sincom é como se eu fosse criando aqui, deixa eu voltar lá na próxima questão e eu vou tentar desenhar aqui para a gente para ficar mais ou menos aqui. Vamos lá. A ascom, ele fica assim, como a gente viu ali, né? Esse carinha assim, show? Um carinha assim, mais ou menos assim. Beleza? O ascom, o sincom, vai ser isso aqui, mais ou menos assim, ó. Ele é todo invaginadozinho aqui, ó. Foi? Você está dando para perceber aqui? A caneta falhou, está com a tinta fraca. Ó. Foi? E o leucon, ele é todo dobradinho, gente. Qual é a vantagem de ele ter essas dobras assim? É aumentar a superfície de contato, né? Aumentando. Olha o tamanho do átrio desse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo preencher com outra cor. Ó. Isso aqui, ó. Dentro é tudo o átrio dele. Ó. Tá visualizando isso? O átrio aqui, ó. Quanto maior for a quantidade de ramificações que ele tiver, maior a eficiência na obtenção de recursos. Deu para entender a parada? Então, vamos ver as questões aqui. Letra A. A esponja do tipo Ascom, que é essa primeira aqui do desenho. Só para você anotar, né? Ascom, simcom e leucon. Da esquerda para a direita aí, tá? De lá, não. De lá para cá. Nesse sentido, assim, ó. Espera aí. Assim. Beleza? De lá para cá. Da esquerda para a direita. Ascom, simcom e leucon. Beleza? Ascom são os mais complexos e não apresentam coanócido na cavidade atrial. Não. Ele tem o coanócido e é o que mais tem, né? O Ascom e não é o mais complexo. O mais complexo é o último aqui. Beleza? Show de bola? Letra B diz assim. O esqueleto dos esponjares é formado por microtúbulos silicosos sempre localizados no átrio. Não. É na esponja e ocele que é a parte interna. O átrio é a cavidade. Entende que ele é formado por uma paredinha aqui assim, né? Ele tem a estrutura dele e o átrio. Aqui, ó. Deixa eu voltar naquela outra imagem. Vou tentar explorar ela ao máximo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Esponja e ocele. Está aqui dentro. Esse espaço aqui do átrio, né? Então, esse espaço aqui, ele é aberto. Ele é aberto. E ele está dizendo aqui, se eu não me engano, que tem, ó. O esqueleto da esponjares é formado por microtúbulos silicosos localizados no átrio. Não. Não é no átrio. É nessa parte mais interna ali. Beleza? Naquela parte interna aqui desse desenho, ó. Onde está aqui, ó. A espícula. Cadê? Deixa eu ver. Espículas, ó. Deixa eu botar aqui. Circular para você, ó. Está vendo a espícula aqui? É nessa parte interna aí. Beleza? Letra C. Abaixo das pinacócitos se encontra uma matriz proteica gelatinosa contendo material esquelético e amebócio. Perfeito. A gente acabou de mostrar ali na imagem. Beleza? Justamente essa região aí onde estão lá os amebócios e onde estão lá as espículas. Beleza? Letra D. Os espongiários do tipo leucóides são os únicos que não apresentam poros na superfície corna. Não. Eles apresentam poros também. Beleza? E letra E. O sistema nervoso. Não. Não vou nem terminar de ler porque ele não tem sistema nenhum. Beleza? Sistema nervoso. Agora uma pergunta. Espionária, pouco desenvolvida, mas já apresenta neurônio. Não. O neurônio aparece no quimidário. Beleza? Agora uma pergunta. Qual é o mecanismo de comunicação ou qual é o mecanismo de comunicação entre as células que existe aí? Comenta aqui embaixo. Comenta aí. Comenta aí. Eu quero saber. Comenta. Você lembra? Já ouviu falar desse mecanismo de comunicação? Sistema nervoso não é? Não tem neurônio, né? Então não é sistema nervoso. Existe um mecanismo de comunicação célula a célula aí. Ocorrendo. Não é como se fosse um telefone sem fio. Um passando para o outro aí. Lembra não? Quimiotaxia. Beleza? Quimiotaxia. Essa comunicação que ocorre aí entre essas células. Só que isso é muito lento, né? É uma célula comunicando com a outra, que comunica com a outra, que comunica com a outra. Isso vai ficar lento demais. Isso compromete a integridade desse organismo. Beleza, meu povo? Show? Como assim compromete? Imagina que ele está sendo mordido aqui, ó. Alguém está comendo ele aqui. Deixa eu ver. Vamos comer ele aqui, ó. Está comendo ele aqui, ó. Arararararara. Foi nessa pontinha aqui. Como é que esse lado vai saber? Não sabe. Não é não? Até a informação chegar aqui, ele já comeu tudo. Foi ou não? Beleza? Tranquilo, então. Resposta para a gente aqui. Letra C, se eu não me engano, né? Abaixo do Pinacó se encontra uma matriz proteica, é isso mesmo. Vixe que ela é, tá? Beleza, letra C. Vamos para a próxima? Próxima questão foi a 6 aí para a gente finalizar esse material. E aí, eu não acredito que vai sair antes de dar o like, não. Deixa eu dar o like aí, pô. Dá jeito, ajuda aí, deixa o YouTube entender que o conteúdo que eu estou fazendo é relevante. Me ajuda, eu só cobro um like. Só um prazinho para você aí, ó. Aí, pensa numa parada difícil. Quer um like seu? Eu duvido, pai. Eu duvido tu dar um like agora, eu duvido. Ah, não, aqui nada, dá um like. O principal papel dos coanócitos nos poríferos é coanócitos, a célula flagelada que a gente falou, né? Extremamente importante aí. Vamos lá. Transportar substâncias para todo o animal. Transportar substâncias para todo animal é ele que transporta? Não, o transporte é feito por difusão, né? De uma célula para outra e tal. Letra B, originar elementos reprodutivos. Não. Letra C, formar o esqueleto animal. Não. Provocar a circulação da água no animal. Lembra? O movimento do flagelo dele cria aí esse fluxo de água entrando pelos poróxitos e saindo pelo ósculo. Beleza? E letra E, dar origem a outros tipos de célula. Não. Aí está errado. Então, resposta para a gente, letra D. Meu povo, não esqueça, porífero, assunto extremamente importante para a gente aí desenvolver sua biologia ao máximo. Tenham certeza que essa aula... Não era para ter entrado agora. Olha a pegadinha. Ué? Por que tu entrou, vinheta? Não é agora. Aí, meu povo. Está vendo aí? Então, por hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboce. Estamos juntos. Agora sim, roda essa vinheta para finalizar. Valeu!